Com a palavra, a mais jovem deputada dessa casa, Luísa Canziani. Muito bom dia. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o meu grande parceiro, o deputado Haroldo Martins, por essa iniciativa, que demonstra o seu compromisso com a educação, com a inovação, com os nossos jovens, enfim, com o futuro do nosso país. E dizer que esse momento, essa sessão solene, é dotada de muito simbolismo para mim, na medida em que meu pai, o Alex Canziani, nosso eterno deputado Alex Canziani, foi um dos relatores da lei que transformou o antigo Cefete na primeira e única universidade tecnológica federal desse país. E eu, em casa, sempre tive lições do quanto nós devemos priorizar a educação na nossa atuação parlamentar. Então, deixar aqui o meu reconhecimento ao meu pai, Alex Canziani, que inclusive está conosco. E dizer que a nossa UTF-PR permeia todo o estado do Paraná, está instalada em 13 campos, em diversos municípios paranaenses, em Apucarana, em Compomorão, em Cornélio Procópio, em Curitiba, em dois vizinhos, em Francisco Beltrão, em Guarapuave, em Londrina, em Medianeira, em Pato Branco, em Ponta Grossa, em Santa Helena e também em Toledo. A história da primeira universidade tecnológica federal do Brasil começou em 1990 e hoje tem mais de 100 cursos de graduação, 60 programas de mestrado e doutorado e que se preocupam em estar presentes na vida dos municípios, levando o trabalho feito na universidade para quem vive em torno dela, não só para os alunos, professores e também comunidade acadêmica. A UTF-PR é um referencial para novas formas de ensinar, de envolver a comunidade, de garantir que os alunos estejam preparados para profissões que ainda nem existem, inclusive saiam sabendo ler o mundo. É na universidade que se revela o vasto horizonte do futuro, do conhecimento da nossa sociedade. Nesse sentido, eu gostaria de parabenizar o nosso magnífico reitor Pilate pelo incansável trabalho que tem desempenhado à frente dessa instituição e que consegue levar as transformações da sociedade para dentro das salas de aula, que incentiva a criatividade, a inovação e a excelência dos mais de 33 mil alunos matriculados. E dizer que o nosso reitor tem o privilégio de ter ao seu lado a Vanessa, uma grande guerreira e lutadora, que representa muito bem as mulheres à frente também dessa instituição. E também gostaria aqui de deixar todo o meu reconhecimento, saudar a todos os diretores dos mais diversos campos espalhados pelo Estado, em nome do Marcelo, diretor da UTF-PR lá da cidade de Apucarana, em nome do Sidney, diretor da UTF-PR lá da cidade de Londrina, e também em nome do Márcio, diretor da UTF-PR da cidade de Cornelio Procopio. São esses os campos que nós temos mais proximidade. Dizer também que a luta pelas universidades e institutos tecnológicos continuam. Estamos trabalhando incansavelmente pela aprovação da PEC 24, para garantir que as nossas universidades tenham autonomia com os seus recursos próprios. E essa é uma questão muito sensível, na medida em que é muito justo que as nossas universidades, Magnífico, fiquem com os recursos que elas produzem. De que maneira nós iremos estimular as nossas universidades, os nossos institutos federais, a irem atrás de recursos, de projetos, de oportunidades, na iniciativa privada, em outros setores também, se nós não tivermos a possibilidade das nossas universidades, então, usufruírem aquilo que elas arrecadam em termos de receita própria. São as instituições federais as responsáveis por 95% da produção científica no Brasil. Das 50 instituições que mais publicaram pesquisas, 36 são universidades federais e um é Instituto Federal de Ensino Técnico. São essas produções científicas que desempenham um papel crucial na capacidade de inovação de um país e para o seu crescimento econômico. A relação entre investimento em educação superior e desenvolvimento é direta e é muito conhecida por países desenvolvidos. Quanto mais se investe em pesquisa, mais tem-se a capacidade de criar novos produtos e melhorar produtos e serviços já existentes. E, claro, em se obter o retorno desse investimento. E ao excluir os limites individuais das despesas primárias, aquelas que são financiadas por receitas próprias, de convênios, doações, as universidades poderão, então, angariar mais verba para pesquisa, para desenvolver cursos de pós-graduação profissional, para atender as demandas do mercado e receber a contrapartida pelo trabalho. Hoje, então, é um dia de muita comemoração, de comemorarmos o sucesso da educação que transforma, do saber, dos cidadãos mais engajados e mais conscientes. E, é claro, essa universidade é feita a tantas mãos, essa universidade, ela tem justamente a liderança do nosso Pilates, da Vanessa, mas tem também a contribuição de tantos professores, tantos técnicos, pesquisadores e tantos alunos que fazem da UTF-PR essa instituição que é o exemplo para o Paraná e é um orgulho para o Brasil. Muito obrigada e viva a nossa UTF-PR! Aplausos!